Sabe-se que a função de primeiro grau f de x igual a ax mais b é crescente em todo o seu domínio. Além disso, f de a igual a 4b e f de b igual a 4a. Nessas condições pode-se afirmar que a vale. Beleza, então o que a gente tem que fazer de modo bem direto? É substituir os dados que ele deu no enunciado na função que ele também deu. E uma coisa importante, se ele falou a e b e esse a também tá nos parâmetros da função, significa que é o mesmo a, é o mesmo valor, tá? Considere isso também. Beleza, então primeiro a gente substitui f de a igual a 4b, então a gente vai pegar o a e substituir no lugar do x. Então vai ficar a ao quadrado mais b, isso dá 4b. E aí subtrai b dos dois lados, nossa primeira relação é que a ao quadrado vale 3b. Agora aqui, o f de b, então b no lugar do x vai ficar ab mais b igual a 4a. A gente pode fazer, posso colocar o b em evidência, fica a mais 1, isso é 4a, e divido b 4a sobre a mais 1. E aqui é um detalhe importante pra você perceber. Aqui vai dar problema se o a for menos 1. Só que ele disse pra gente no enunciado que a função é crescente. Se a função é crescente, então eu sei que o a, ele é maior que zero. Então eu não preciso me preocupar com o fato de o a ser menos 1, que não faz sentido ser no contexto do enunciado. Beleza, então eu tenho agora duas relações, e eu tenho o b isolado que eu posso substituir aqui. Então vamos fazer isso. Então eu sei que a ao quadrado é igual 3b, e o b é esse cara. Então vai ser 3 vezes isso daqui, então em cima vai dar 12. Então vai ficar 12 sobre... E aqui, uma outra coisa que aparece, eu tenho o a desse lado, o a desse lado. Eu poderia dividir dos dois lados por a, só que eu só posso fazer isso se o a não for zero. E como é que eu sei se o a pode ou não ser zero? De novo a gente volta na informação de que f é uma função crescente. Então o a não pode ser zero, porque senão seria uma função constante. Então a gente já pode descartar essa possibilidade. E dos dois lados eu cancelo um a, então eu corto aqui. Corto aqui, vou ficar então com a, que é igual a 12, sobre a mais 1. E aí, multiplica aqui, vai ficar a, a mais 1, isso é igual a 12. Beleza. Agora, antes de você sair fazendo a distributiva, resolvendo a equação do segundo grau, do jeito que você talvez esteja acostumado. Vamos pensar o seguinte, se o a for um número inteiro, se ele for um número inteiro, esse cara e esse cara seriam números consecutivos. Aqui esse cara é um número inteiro e esse cara é ele mais 1. Então o que você poderia pensar? Será que existem dois números inteiros consecutivos, que quando eu multiplicar os dá 12? E a resposta é sim. Você pode pensar em 3 vezes 4. E 3 vezes 4 dá 12. Se é 3 vezes 4, e aqui é a vezes a mais 1, significa que o a vale 3. E aí, a gente conclui o exercício. 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 E aí, a gente conclui o exercício.